Oi, minha gente! Voltando, essa é a segunda parte de Arte Barroca. Estamos aqui nos organizando com aulas remotas, aulas online, aulas, vídeos, enfim, programas para os nossos alunos de guia de turismo. E aí, nessa parte 2 de barroco, a gente sai da Espanha e vai para a Holanda. Durante o século XVII, ela passa por um grande período de desenvolvimento econômico, social. E aí, diferente da Itália e da Espanha, que eram países católicos, o protestantismo holandês trouxe algumas dificuldades para os artistas a que se refere a representação de cenas religiosas, não é? Porque um era contrário ao outro, então não tem protestantes protestam. Tais dificuldades, no entanto, acabaram por gerar belíssimos retratos, paisagens e naturezas mortas. E o que é natureza morta mesmo? Lembram da nossa aula lá no Museu de Arte Contemporânea da USP, no Máquina, em Virapuera? Não, né? Aquela vista maravilhosa, 360 graus, mas também vimos muitas obras, muitas pinturas de naturezas mortas. Vamos relembrando aí. Descritivo realista, o artista holandês. Falei para vocês também, desde a nossa visita ao ambiental cultural, do módulo Brasil holandês, o quanto os artistas holandeses são detalhistas, exímios em detalhes. E para quem assistiu Moça com Brinco de Pérola, sabe do que eu estou falando com o artista Juan Vermeer. Então, eles se preocupavam com os padrões de beleza clássicos, também se preocupavam em retratar cenas do cotidiano. E um dos pintores mais importantes, também conhecidos no barroco flamengo, belga, é Peter Paul Rubens. Rubens é realmente uma das grandes referências neste período, em 1577 a 1740. E, claro, Rembrandt van Rage. Então, a gente não pode perder também essas duas grandes referências, Rubens e Rembrandt. E o vermelho que eu adoro, brincadeira? Observe no quadro. Vamos lá, eu aproximarei aqui para vocês ficarem com essa imagem. Estão vendo? Então, observe nesse quadro, a Sagrada Família, a luminosidade. Vejam bem, a luz dessa obra, onde que ela está sendo direcionada. Para quem que ela está sendo direcionada? Para Maria e o Menino Jesus. Vocês estão vendo? Então, ele consegue trazer, ou melhor, direcionar o nosso olhar para a figura principal que ele quer, que é a Maria com o Menino Jesus. Não tem o que a gente discutir. Então, o Rembrandt conseguiu reproduzir em suas telas uma gradação de claridade, nunca vista até então. Então, é como se fosse por graus, né? Começa a ficar um pouco mais claro, um pouco mais claro, um pouco mais claro, até uma ascendência de luz. Rembrandt era da família, uma pintura a óleo, sobre tela. Maravilhoso. No período barroco, o poder monárquico era extremamente centralizador. Já na França, agora, estamos passando por vários países, saindo lá da Itália, né? Na França, a gente tinha o que? O absolutismo francês, que exerceu forte influência na arte, que deveria ser feita para o rei. E os nobres, desprezando tudo o que lembrasse pessoas comuns, simples e humildes. Ou seja, para quem essa arte era feita? De que maneira que ela era feita, né? Nicolas Poussin, de 1594 a 1665. E o Georges Latour, de 1593 a 1652. O Claude Lelorrain, de 1605 a 1682. São exemplos de pintores deste período. Olha essa aqui, que maravilhosa. Estão vendo? A gente falou, né? De questões mitológicas, religiosas. Essa aqui é mitológica total. Olha que maravilha de obra. Essa daqui é uma dança para a música do tempo. É do Nicolas Poussin, de 1636. Bom, vamos lembrar também aqui, uma coisa importante, que o microscópio, o telescópio e o calendário que usamos hoje foram inventados nesse período, não sabiam? 1500 a 1600. A nobreza e o clero se interessavam pela construção e pela decoração também de palácios. Palácios, igrejas e prédios públicos. William Shakespeare, também aqui, escrevia suas peças teatrais e as primeiras óperas eram apresentadas nos teatros. Quem não gosta de Shakespeare? Quem não assistiu Romeu e Julieta ou leu Romeu e Julieta e tantas outras, não é, gente? E aí ficaríamos aqui horas falando das obras de Shakespeare, mas eu aceito algum trechinho, algum fragmento. Estudiosos de história, de história da arte, decidiram usar o termo barroco para nomear o estilo que esteve em voga na Europa entre os anos de 1600 e 1750. Mas, afinal, minha gente, chegamos na questão. Afinal, o que significa a palavra barroco? As origens não são claras. Pode ter surgido no espanhol, barroico, que traduzindo pode significar uma pérola de formato irregular. Mas, atento, a palavra não esclarece o significado exato do estilo a que ela se referia. Então, se a gente pensar em pedra irregular, é bem próprio do que esse estilo oferece, que é a organicidade, a não-exatidão, movimentos, muitas linhas orgânicas, muito exagero, muito movimento, muito drama, ou seja, o irregular na obra de arte. Aqui a gente tem monumento, ornamentação, emoções e temas religiosos, que é justamente o que o barroco vem mostrando e ia trabalhando nesse sentido. Bom, os historiadores, já no final do século XVIII, usavam o termo barroco para falar da arte do século XVII. Estranho, né? Considerada bizarra ou estranha. Demais, demais para merecer um estudo sério. Porque, afinal de contas, o barroco diz respeito ao estilo encontrado na música, na literatura, na escultura, pintura, arquitetura. Como assim, né? Não tinha uma especificidade, uma única linguagem. O barroco se opõe à arte que surgiu antes, que foi? Quem lembra lá naquele programa, se você não assistiu, minha gente, tem aí já. Volta lá a fita, brincadeira, a fita da minha época. Mas volta ali os episódios, os programas e vai lá em cronologia da história da arte. A gente falou bastante de renascimento também. E aí, para compreender a arte renascentista, as pessoas usavam o quê? O mar, usavam mais o raciocínio, a exatidão. Então, a razão do que a emoção. Então, a gente já tem aí um período opondo o outro. Então, onde eu tenho emoção no barroco, no renascimento eu tenho razão. É assim. Voltava para o intelecto, essa arte era produzida para a minoria, ou seja, uma elite aristocrática. A arte barroca, ao contrário, apelava para o quê? A imaginação. Apelava para os sentidos e as emoções. Por esse motivo, esse estilo de arte estava mais próximo de quem? De quem? Do povo. Bom, a religião determina muitos aspectos da arte barroca. A igreja católica romana queria combater a propagação do protestantismo. Então, um também já se opondo ao outro. O protestantismo é, ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do cristianismo. Está ali, né? O nome protestante provém dos protestos dos cristãos do século XVI contra as práticas da igreja católica. Em alguns países, especialmente no Brasil, o termo protestante foi substituído por evangélico, retirando a conotação polêmica da palavra e dando uma característica mais positiva, mais universal. Já a igreja católica romana, presta atenção nisso, incentivou a arte dramática, realista, realista, emocional, para seduzir fiéis e a continuar no catolicismo. Então, a situação política também influenciou o mundo da arte. Não tem jeito, né? São pessoas, questões sociais. Os reis da Espanha e da França apoiaram a criação de obras de arte grandiosas para mostrar a magnificência dos seus reinos. Pois é, a obra de arte também tinha uma função social importantíssima. Então, vamos pensar em um período, em um momento, uma época que as pessoas pouquíssimas sabiam ler e escrever. Quem falava, quem doutrinava, quem evangelizava, quem dava as notícias? A imagem. A imagem. Tanto que até hoje a gente fala assim, uma imagem vale mais que mil palavras, não é? Então, pensem bastante nisso. Eu estou separando estes programas de 10 em 10 minutos e a gente já volta com muito mais para você. Parte 3.